Iniciou a gravação 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 Ei Ah, companheiro Celso Deixou nós na mão Denalto Também não tá aí Companheiro Jota O que você achou Jota Do abate Valeu a pena ou não? É muito bom E gratificante Quando pega um bicho Com a pontuação Show de bola Trazer os high score Bacana Melk Valeu a pena Derrubar o bicho Ou não valeu Melk Pvp Bom demais Você tem um histórico Bom que pega animal Quando é finalizar a caçada Né? Animal Aí sim Você viu cara Todo final de caçada Parece que você disse Que vai sair Isso me lembra Quando eu tava com os horários Comprometidos Pra ir trabalhar Vou finalizar Que eu tô saindo pra trabalhar Sempre O doc apresentava Um bicho ali Nós não tinha tempo Hoje a gente tinha tempo Então Vamos lá bater o bicho Tá aí um presentão Caramba Bom animal Miguel não tá aí Sávio gostou da score Do animal Sávio Tá ótimo Conto que eu ia acertar Mas tu demorou Pra bater o quilo de pasta E eu errei o palpite Mas muito bom Muito bom Parabéns Doc foi generoso né De 120 a 140 Você sabe que ele sempre puxa Pro mínimo ali Às vezes puxa no alto Igual os meninos apostaram Gostei bastante Mas não tem muito Um quesito técnico Pra eu apontar Eu acho que dá 120 Dá 130 Entendeu É meio que na sorte mesmo Porque o bisão Não é expressivo A galhada dele Mas é Eu agi mais pela fé Ali mesmo né Contei ele também E esperei né Que o doc nos desse um belo De um presente Foi bacana Companheiro Bom abate Excelente Então beleza Agradecer vocês mais uma vez né Pela presença Pela companhia E pelo bate-papo E pra galera que curte a série High School Deixar aí uma boa sorte aí do Elite E esse presentão pra vocês Tá bom? Abraço Valeu galera Fui Valeu 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 Valeu